Bom dia, Jesus. Bom dia, meus irmãos. Bom dia, meus irmãos. Por aqui, Claudinho, chegando, pedindo a Jesus. Pedindo a Jesus por todo mundo. Pedindo a Jesus que nos dê um coração bom. Pedindo a Jesus que nos dê saúde, que nos dê sabedoria. Que nos dê paz em nosso coração. Nos dê amor em nosso coração. Que nos ensinem a perdoar o nosso irmão. Pedindo a Jesus por todo mundo e por todos nós. Nós precisamos de paz, Jesus. De muita paz. E o negócio parece estar caminhando para não ter essa paz toda. Mas vai ter, se Deus quiser. Porque Jesus é maior. Mas primeiro, vamos pedir a Jesus. Pelo nosso irmão que estão necessitando da cura. A nossa amiga, irmã, Magdade, filha, está lá em Natal. O sargento Mendonça, aqui em Mossoró. O amigo lá em Natal, o sargento Raimundo Roberto Filgueira. Está prestando muito do Senhor Jesus. E Dona Maria Madalena Montenegro de Freitas voltou à UTI. Vamos clamar Jesus para tirar ela. E eu fiquei bom, graças a Deus. Fiquei bom. Graças a Deus, Jesus me curou. Comecei a ficar alegre e feliz. Graças a Deus. Vamos continuar pedindo a Jesus para essas pessoas. Precisa muito, Jesus, do Senhor. E só o Senhor que é o remédio. O Senhor é a cura. O Senhor é o médico. O Senhor é a vida. O Senhor é tudo. Obrigado, Jesus. Muito obrigado. Agora falar um assunto que eu não gosto de estar repetindo uma vez. Eu repito porque vou à rua, aí vem aquelas coisas. Quero perguntar aqui. Oh, meu Deus do céu. Porque ainda continuamos com o nosso nariz empinado assim. Tem umas pessoas, não sei como, não dão atalpado e não caem. Muitas delas que passam. Uma história pequena, não é? Muitas delas que passam com o nariz empinado. Aí você conhece quem é aquela pessoa. Eu conheço. E aquela pessoa não tem condições de andar daquele jeito. Aí porque às vezes tem uma coisinha de nada, aí empina o nariz, se empina todo. Não sei como não caia assim para trás, assim. Ou não dá uma atalpada. Por que, criatura, você faz isso? Por quê? Porque, primeiramente, nós não somos melhor do que ninguém. Tudo igual. Tanto faz que você que está ali sempre empinado assim. Com um tio seu que eu conheço, que é o cara mais humilde do mundo, fala com todo mundo. Eu conheço um tio seu. Porque ele passa na rua e chega, a gente chega até com o nariz. Oi, fulano. Bom dia, fulano. Fala com todo mundo. É seu tio, viu? Aí você lá na rua, porque você tem um carro novo, aí ele levanta assim, por quê? Nós somos melhores do que ninguém. Nada, nada, nada. Ninguém melhor do que ninguém, ninguém. Aí para que você fica assim? Nessa pose toda. Será que você lembra que existe Jesus? Aí eu falo em Jesus já. Viu falar, quando você era pobre, que ia para a igreja, falar em Jesus. Mas hoje você acha que é rico? Isso é você e um bocado que tem. Não é só você não, viu? É um bocado que tem. E você, dentro daquele tempo, de olho por olho, de dente por dente. Troca. Faz uma troca. Coração por coração. Vá amar. Vá amar seu irmão. Vá amar seu próximo. Não, porque... Porque lembre-se de uma coisa. Amar o próximo. Você não sabe quem é o próximo. Todo mundo é seu próximo. E você é o próximo dos outros. Pise no chão, homem. Pise no chão, criatura. Porque... Quando você for... Não leva nada. Nada. Onde que você for... Você não escolhe. Nem a roupa que vai vestir. Quem escolhe é os outros. E às vezes, quem escolhe a sua roupa é o pessoal da funerária. Para que aquele orgulho todo? Para que aquela arrogância? Às vezes, porque você tem um carro... Um carro novo pouco. Um carro meio elevado. Você tem uma casa boa. Você tem um carro bom. Às vezes, você humilha o próprio seu pai. A própria sua mãe. Um irmão. Um parente. Faz isso, não. Não faz assim, não. Porque ele está vendo tudo. Não tem ninguém filmando aqui para ele. Mas ele lá está vendo tudo. E você paga. Lembre-se que aqui na Terra... A nossa vida é assim como um restaurante. Entrou, comeu e não sai sem pagar. Lembre-se. Lembre-se disso. Pise no chão. Pise no chão. Seja humilde. Seja bom. Quer agradar a Jesus? Quer agradar a Jesus? Que você acha que não existe Jesus? Jesus é você, parece. Mas não é não, viu? Você quer agradar a Jesus? Ame o seu irmão. Perdoe o seu irmão. Seja humilde, doutor. Pise no chão. Lembre-se disso. Pise no chão. E agora, se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com seus amigos. Mande para alguém. Mande para outra pessoa. Pode acertar em alguém. Manda. Curta esse vídeo. Curta, compartilhe. Se inscreva no canal. Faz isso. Mas antes de tudo isso, olha que dia lindo. Diga assim, obrigado, Jesus. Obrigado. Obrigado, Jesus. Agradeça sempre por esse dia. Todo dia agradeça. Porque tem milhares que quer estar no seu canto e não acordaram hoje. Ok? Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus.